Seu nome. Meu nome é Sandy. Sua idade. 29 anos. Se garante na beleza. Sim, me garanto com certeza. Foto ou vídeo. Pode ser os dois. Pode sim. Filha da puta não fica com pena pode me ferrar. Eu tapo na minha bunda falando que hoje tu vai me comer. Fica com o vídeo. Para, 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 para tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Paga a luz. Paga tudo. Paga a luz. Paga tudo.